Em busca do conhecimento, foi à Holanda para ser estilista. Sandra Costa vive em Amsterdão e abriu as portas da sua casa para o gente da banda. Sandra da Costa saiu da banda há 11 anos. Hoje, na Holanda, é estudante de design de moda e um dia quer voltar a Angola como uma grande estilista. É aqui no seu apartamento em Arlen que ensaia as primeiras coleções de pronto-a-vestir com os clientes que lhe vão conhecendo o nome. Eu utilizo muito o nosso tecido africano. Eu compro. Em Amsterdão temos lojas surinames. Os surinames também utilizam a mesma coisa. É procurando. Eu procuro. Eu vou às lojas comprar. Temos uma loja aqui que vende tecidos africanos também. Vou para lá. É andando. A pessoa encontra. Quando vou para Angola também entrego alguma coisa. E assim consigo os meus tecidos. Eu acho que eu já tinha dentro de mim. Porque uma vez eu estava lá com a minha irmã mais velha e ela disse, Sandra, lembra-te? Quando eras mais pequena, ficavas... Lembras-te onde nós vivíamos? Tinha um senhor que costurava e tu ficavas sempre com aquele senhor a ajudar ele. Eu disse, eu acho que sim, tens razão. Porque eu fazia bonecas de pano em Angola. Eu disse, não, acho que sim. Eu acho que já estava dentro de mim. Mas tudo começou em 2009. Eu disse, na minha mãe, eu vou para a Holanda, eu vou trocar de curso e eu vou estudar moda. Para além dos estudos, ocupa os seus dias com as amigas. O mercado da cidade serve de escape para um café, mas é também ali que encontra algumas das coisas que poderá usar nas suas criações. Para já, ainda são só exercícios de escola, mas no futuro poderão ser moda em Angola. Aqui nós aprendemos a fazer um exemplar, primeiro num tecido branco, simples, barato. Chamas a cliente, a cliente vai experimentar aquilo e vai ver o que ela gostou. Se a medida está boa, se é o que ela quer, se é o que ela disse que tinha que ser. E depois vais mudando aquilo que tem que se mudar no básico e depois fazes a roupa. Eu gosto de misturar sempre, meter os tecidos africanos com os tecidos europeus. Quais são as diferenças que tu encontras entre Angola e Holanda? Há muita diferença. O povo é diferente. A comida é diferente. O país é diferente. As leis, as regras, a maneira de viver. A maneira do holandês pensar também é diferente. E nós, os angolanos, também somos mais aquilo de família, tem comião, está juntos. E holandês não. O holandês, cada um na sua casa, trabalho, eles trabalham muito. A vida do holandês, tudo é trabalho, trabalho para, neste tempo, né? Porque as pessoas estão de férias, poder ir de férias. Já nos angolanos, não. Mas tudo, tudo por nada é festa, é aquele ambiente, é diferente. O calor, é diferente. Fazer uma massa com carne moída. Maneira italiana, né? O que é que tu cozinhas? Preferes pratos típicos da banda ou fazes outro tipo de pratos? Comida angolana custa muito tempo. E o tempo é que a pessoa aqui não tem. Então, é mais os fins de semana. Um domingo, quando a pessoa sai da igreja, tenta sempre fazer uma comida angolana. Mas é mais o holandês, é mais aquela receita que a pessoa encontra na loja. Qualquer das formas, já aprendeste a viver como os europeus. Já não consegues pôr a carne uns dias antes, fazer o tempero uns dias antes, que é para depois cozinhar. Chegas, compras as coisas. Graças a Deus, aqui é só que encontro até cebola cortada na loja. Aqui é só que encontro tudo feito. É só comprar, chega em casa a fazer. Mas dás sempre o teu toque? Sempre com aquele nosso toque, um pouco de picante, gindongo, nosso alho. Sim, mas ingredientes também holandeses. Será que são essas as formas que tu encontras, que é para matar as saudades da tua família? Sim. Cozinhando, como a tua mãe, já que a tua mãe não está cá. Cozinho, às vezes telefono para ela e pergunto a mãe como é que eu tenho que fazer isso, ela me explica. E mato saudades com música. Vou na YouTube, procuro ver Angola, ver Hora Quente, programas de Angola, Flash e outras coisas. Música, né? O objetivo de Sandra é terminar o curso técnico e entrar na universidade. Quer crescer como profissional e solidificar conhecimentos. Um passo essencial para quem quer entrar no mundo competitivo da moda. Música, né? Música, né? Música, né?